PINONI Vem para socorrer, vem para ajudar Se tens uma emergência e estás a sentir-te mal A tua mãe vai querer que tu vás ao hospital Liga o 112 sem hesitação Ela está preocupada, bate, bate coração Mas foi só um susto e tudo acabou bem O senhor doutor tranquilizou a tua mãe O maior desejo foi o teu bem-estar E agora já te apetece brincar PINONI, PINONI, PINONI Lá vem a ambulância com as luzes a piscar PINONI, PINONI, PINONI Vem para socorrer, vem para ajudar PINONI, PINONI, PINONI Lá vem a ambulância com as luzes a piscar PINONI, PINONI, PINONI Vem para socorrer, vem para ajudar Também há uma sirene no carro dos bombeiros Se alguém precisa deles a chegar são os primeiros Precisaste de atenção e o tinone amigo Interveio para ajudar a libertar-te do perigo Mas foi só um susto e tudo acabou bem O senhor doutor tranquilizou a tua mãe O maior desejo foi o teu bem-estar E agora já te apetece brincar Tinoni, tinoni, tinoni Lá vem a ambulância com as luzes a piscar Tinoni, tinoni, tinoni Vem para socorrer, vem para ajudar Tinoni, tinoni, tinoni Lá vem a ambulância com as luzes a piscar Tinoni, tinoni, tinoni Vem para socorrer, vem para ajudar Tinoni, tinoni, tinoni Legenda Adriana Zanotto